Da agricultura à política, aqui você confere as dicas que vão te ajudar a detonar na hora da prova. Agronegócio, urbanismo, meio ambiente, movimentos separatistas, além de muitos temas da atualidade. Olha só! Problemas urbanos, sociais e ambientais, tema sempre recorrente em todos os vestibulares. Os novos imigrantes haitianos, bolivianos, que estão entrando sempre aí nesses últimos dois anos, três anos aqui no Brasil. A onda de racismos que tem acontecido nos estádios de futebol na Europa, um assunto infelizmente muito comum, mas aqui no Brasil também isso já está ocorrendo. E o envelhecimento da população brasileira. A população brasileira nesses últimos 20, 30 anos tem passado por um envelhecimento muito rápido e isso então é sempre abordado nos temas. O agronegócio sempre em evidência, porque o Brasil hoje é um dos maiores exportadores agrícolas do mundo todo. Os conflitos agrários, especialmente hoje, não só o sem terra, mas a questão dos grupos indígenas. E os desafios da agricultura sustentável, produzir e conservar o meio ambiente. Fonte de energia, além das fontes de energia tradicionais, a eólica, solar, biomassa, que são renováveis, limpas e que tem uma capacidade geradora muito grande no Brasil. Meio ambiente, seca na região sudeste, temos acompanhado ao longo desse ano todos esses problemas ligados ao abastecimento de água na Grande São Paulo, a produtividade agrícola que caiu muito aqui no estado, a geração de energia nas hidrelétricas que está comprometido e geopolítica internacional. Lembremos no caso da Ucrânia, na intervenção da Rússia, estaria ocorrendo uma nova Guerra Fria? Quem sabe? O Oriente Médio, os BRICS, essas potências emergentes do século XXI, e, por fim, os movimentos separatistas, que têm ocorrido vários na Europa, na Ásia, e o mais recente, o acontecido na Escócia, o plebiscito, no qual a Escócia, então, ia decidir pela sua separação humana. É isso. Espero que todos tenham uma boa prova e um bom Enem. Então, anota aí o que você precisa estudar para ir bem em geografia, geografia humana. Fique por dentro das notícias sobre a urbanização, os imigrantes e o envelhecimento da população. Geografia agrária, o agronegócio e as questões ambientais estão sempre em evidência. Geopolítica, entenda os conflitos internacionais e os movimentos separatistas. Essas dicas, com certeza, vão te ajudar a garantir a sua vaga na universidade. Boa prova!